Música Estamos no interior da Igreja de São Roque, mesmo ao lado do seu presépio, hoje para vos trazer as notícias, RTA Rádio de Divisão Martísia. Sejam bem-vindos. Foi inaugurado o edifício polivalente Santa Cruz. Mercado Natal de Ponta de Algada e Rabo de Peixe, vamos mostrar neste jornal. Centro Cultural Recreativo da Câmara de Ponta de Algada realiza festa de Natal no Coliseu Miquelense. Era um sonho antigo da Junta de Freguesia de Santa Cruz da Lagoa ter um edifício para poder colocar algumas associações. E esse sonho foi concretizado. Música 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 É um dia muito importante para Santa Cruz e para as forças vivas de Santa Cruz, tendo em conta que esse edifício é muito merecido pelas nossas coletividades, que já há muito tempo mereciam ter um espaço digno para ter as suas sedes e poderem ainda trabalhar melhor em prol das suas atividades que fazem e que levem o nome de Santa Cruz para além fronteiras, que é o caso do clube de patinagem, o clube de karaté, o grupo de cantares tradicionais de Santa Cruz e o grupo de jovens de som de vente. Esta é uma obra que já começou há algum tempo? Começou em 2011 e finalmente chegou o dia de conseguimos inaugurá-lo. Era a joia da coroa da Junta? Digamos que sim, portanto é atualmente com a crise económica que nós atravessamos, portanto não é fácil avançar com obra desses anos. E foi graças aos apoios que tivemos da Câmara Municipal e do Governo Regional que consegui chegar ao fim. Provavelmente se não tivéssemos a atravessar esse período de crise já teria sido inaugurado há mais tempo, mas com boa vontade e com a ajuda, entre a ajuda de todos, sempre se consegui, graças a Deus, a chegar ao fim da obra e cá estamos hoje para comemorar este dia e é de facto um dia de festa para Santa Cruz. Que mensagem é que pode deixar ficar aqui para os imigrantes, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá? Olha, que venham nos visitar, que vale a pena e que eles são e serão sempre muito acaranhados por nós e a próxima vez que cá voltarem para nos visitar vão ter um novo edifício para poder visitar e pronto. E que ajuda a embelezar e enriquecer a nossa querida freguesia de Santa Cruz. Já tínhamos mostrado na semana passada o projeto Crochet 65 na Ribeira Grande e também no campo de São Francisco. Agora vamos mostrar-lhe imagens da decoração das árvores da zona da matriz em Ponta Malagada. Nós estamos aqui pela terceira vez, segunda no ano de 2015, no âmbito do projeto Crochet 65, que foi uma iniciativa que partiu do Centro Social e Proqueal Nossa Senhora de Oliveira, na Fajão de Cima, que pediu a colaboração de várias instituições com centros de convívio do Conselho aqui de Ponta Dalgada. O ano passado, em dezembro de 2014, foi quando iniciou a primeira atividade, forramos duas árvores em conjunto, do campo de São Francisco, portanto coloridas com Crochet, com várias cores. No verão, no início do verão, fizemos também a distribuição de alguns objetos, nomeadamente pedras e portas-chafes, feitos também em Crochet. Este ano, agora em dezembro, decidimos que cada instituição ficaria responsável por decorar uma árvore também no Centro do Conselho de Ponta Dalgada. Portanto, esta é a árvore do Centro Social e Proqueal de São Roque e tem as outras árvores que foram decoradas pelas restantes instituições. Bem, há já tudo e continuamos a desenvolver atividades desta natureza, porque há muito trabalho que os idosos fazem para colmatar a solidão, os momentos em que passam soja em casa, mas também é importante que façam e que desenvolvam atividades promovam o bem-estar dos próprios idosos. E o Crochet, portanto, é uma atividade que nos acompanha desde dezembro, muitos deles desde a infância, e a artista que foi aprendida com os pais ou com os avós. Portanto, é passado de geração em geração. A todos os imigrantes que, pelas várias razões, tiveram que deixar a nossa ilha ou o nosso arquipálago dos Açores, um beijinho, um abraço sentido. Sei perfeitamente, até pela família de amigos que estão emigrados, que a sociedade é cada vez maior e que a vontade de regressar é constante, pelo menos de voltar à ilha. Um forte abraço e, de São Miguel de Ponta Dalgada, um grande beijinho para todos. Estive quase oito anos nos Estados Unidos. Também fazem lá enfeites de Natal muito bonitos, mas com muita diferença, mas sobre luzes, enfeitam as árvores, com muitas lâmpadas nas frentes das casas. É dentro disso que se enfeita lá. Agora, aqui em São Miguel está muito diferente, porque é tudo serviços manuais, principalmente das pessoas já de idade, porque os jovens não querem esses trabalhos e têm também outra maneira já de pensar, que é o estudo. Nós, antigamente, não tínhamos ensinado a terceira ou a quarta classe, que já era muito bom quando tínhamos a quarta classe. E, então, os pais e as mães ensinavam as filhas a fazer crochê, a bordar, a fazer costura, a malhas, eram os trabalhos de antigamente. Agora, como a vida modificou-se, as crianças vão todas estudar e os idosos é que estão mantendo a tradição dos crochês, das malhas, enfim, dos trabalhos manuais. De maneira que é muito diferente a juventude de hoje da juventude do antigamente. Mas eu penso que a juventude de hoje também tem muito valor, porque eles também, muitos já querem aprender a fazer certos serviços manuais. O que tem é que, às vezes, as pessoas de idade já não têm muita paciência para ter ido quando ieres e ensinando. De maneira que a vida ia ser muito bonita. Portanto, faz uma grande diferença. Os Açores, nós vivemos aqui em São Miguel, os Açores e os Estados Unidos e mesmo Canadá faz muita diferença a maneira como infectam as ruas e as casas de várias maneiras com muita eletricidade que também fica muito bonita. É a sua tradição. Vocês, às vezes, vêm aqui e veem as crianças com bonecas lindíssimas, aros de Natal lindas, as pessoas infectem as casas maravilhosas. É tudo muito diferente. Eu aconselho a quem já está há muitos anos em mercado que visite a sua ilha porque vai sentir uma grande diferença. Vai custar muito. Aconselho os imigrantes a adotarem também esta iniciativa de forrar as árvores em crocha. E é porque vocês também podem fazer isso. Fica muito bonito. Principalmente, ali no norte de Ártima, infectavam ali umas casas porque viviam no buffer. Infectavam umas casas maravilhosas ali com muitas lâmpadas. Se vocês começarem a fazer também serviços manuais, eu penso que vai ficar uma tradição muito bonita porque vocês também já têm a sua idade e muitas já têm a sua idade e são muitas para fazer crochê e outros serviços manuais. A Rabo de Peixe também organizou o seu mercado de Natal. Apesar das condições climatéricas não terem ajudado muito para o público visitar esta iniciativa, os artesãos estavam satisfeitos. Acho que foi uma boa iniciativa a ver se vendemos mais alguma coisa visto que está tudo em crise. Mas houve pouca aderência, não sei se houve pouca... Poucação? Exatamente. Houve pouca aderência. Estamos a falar em termos de público, não é? Sim, sim, em termos de público. Vendesse algumas coisas, mas não atingiu os objetivos talvez que esperávamos. Mas tem que ser... Veio muita gente e não comprou ou veio pouca gente e essa pouca gente também não comprou? Veio pouca gente. Essa pouca gente alguns comprarem e outros nem por isso. Às vezes também, além de vender, também é importante expor os produtos, não é? Exatamente. Tentamos fazer o máximo. Quer deixar aqui alguma mensagem para os imigrantes que irão dar aos Estados Unidos? Que venham cá no Natal, se possível, agora esses voos baratos, matem saudades da família e passem um Natal diferente. Um Feliz Natal para todos. Acho que foi uma iniciativa muito boa que a Junta de Freguesia que diz que organizou, que no fim foi a Câmara Municipal da Ribeira Grande que tomou essa iniciativa, mas acho que foi muito bom. As pessoas todas têm os seus trabalhos muito bonitos e vêm cá apresentar. Uma boa oportunidade para as pessoas mostrarem o que fazem porque a gente tem muita gente com muitas habilidades para o trabalho manual e foi muito bom que este é o convívio entre as pessoas apesar de ser um pronto, não tivemos muita gente a vir nos visitar porque infelizmente estamos em crise mas foi muito bom, foi agradável. Mas é importante pelo menos para mostrar a arte e virtude de vocês, não é? Sim, sim. A gente vai vendo os trabalhos dos nossos colegas do lado, vai tendo ideias para fazer igual ou parecido e até já pensamos em fazer trocas de presentes e meus os outros. Não há dinheiro a gente troca. Eu faço troca e ofereço um trabalho bem e ele oferece e é assim e vamos vivendo o dia a dia. Muito bem, quero deixar aqui alguma mensagem para os imigrantes dos Estados Unidos ao Canadá. Olha, para os imigrantes acho que eles se virem essa reportagem cá que os trabalhos acerianos vão ter muitas saudades nossas e de cá dos Açores Sambique quer principalmente um bom natal para todos e corra tudo muito bom para toda a gente. Acho que é de levar todas as freguesias que têm essa iniciativa porque é uma boa maneira para já de apoiar os artesãos e de divulgar também uma coisa que teve um bocadinho esquecida que é as nossas esculturas o trabalho na Lapa o trabalhar as nossas próprias portanto as pedrinhas os terços regionais tudo isso todas essas freguesias que fazem esse tipo de mercadinhos e não só portanto pela altura do Natal também se faz os mercadinhos nas alturas de festas de freguesia tanto faz Ponta Delgada é uma porta aberta para os artesãos é uma porta aberta para os artesãos e para a nossa cultura é pena que veio pouca gente parece que pouca gente aqui é o fim de semana também São Pedro não nos quis ajudar muito São Pedro acho que estava a ser um bocadinho triste e então se o ver mandar assim uma chuvinha e uns ventos mas pronto costuma-se a dizer que esses mercadinhos de Natal e não valem sempre a pena sempre eu falo por mim um mercadinho de Natal uma feira seja o que quer que for que a gente faça mesmo que não se venda há uma coisa muito importante o convívio o mostrar o divulgar porque assim esta senhora que aqui esteve não me levou nada mas já levou muita ideia e vamos conversar no verão porque a moça vai casar muito bem uma mensagem para os imigrantes Canadá aos Estados Unidos ponham-se no primeiro avião venham ver a sua terra e venham comprar um pouquinho da sua cultura é um evento engraçado portanto a combinar com a época infelizmente o tempo também não tem ajudado muito e as pessoas não têm aparecido mas é muito importante portanto acho que é muito bom e então na Vila de Rápido faz portanto muita vez tem-se a ideia de que não se faz grande coisa mas faz-se muita coisa em Rápido depois Isto é uma forma também de poder mostrar os vossos trabalhos não é? Essencialmente isto mostrar os trabalhos de cada artesão portanto são talvez uma uma dúzia de artesãos mas cada um tem o seu trabalho trabalhos diferenciados uns vão trabalhando outros nem por isso mas Quer deixar alguma mensagem aos imigrantes Canadá aos Estados Unidos? Olha sim é com muito carinho que falo dos imigrantes porque vou todos os anos ao Canadá e à América mais do que uma vez portanto com o artesanato à festa do Spirit Sons à festa do imigrante também ao dia de Portugal também portanto conheço muitos muitos mesmo para mim um grande abraço para eles e umas boas festas que tudo lhes corra bem também e cá estamos nós também à espera que eles venham cá agora com as passagens mais baratas portanto tudo é tudo se torna mais fácil e portanto esta é a nossa terra podem dizer o que quiserem é pobre isso é aquilo mas é o cantinho onde nós nascemos e anos muito querido portanto venham venham também aliás eles têm vindo e este este verão portanto deixou-nos a ideia de que agora é muito mais fácil vir aos Açores e mostrar as nossas belezas que nós temos são belezas raras e difíceis de encontrar noutras paragens a Câmara da Ponta Delgada organizou o seu mercado natal no campo de São Francisco para trazer algumas instituições que por vezes passam despercebidas eu acho muito bom as pessoas já têm a possibilidade de ir cá fazer umas comprinhas de natal algumas prendinhas agora para o natal e é bom porto se andar no local é muito bom Esta questão de ser a barraquinha dá mais interesse que não é uma barraquinha mais rústica digo eu Completamente e mais tradicional porque antigamente não havia assim tantas lojas como há hoje em dia mais aquelas barraquinhas aqueles mercadinhos de natal onde as pessoas podiam interagir também entre si eram coisas diferentes por isso A questão das vendas às vezes não se vende muito mas o importante é deixar ficar a imagem Exatamente e continuar com a tradição que é o mais importante porque acho que hoje em dia as pessoas estão a perder um bocado disso a tradição por isso esse mercadinho dá a possibilidade de interagirem com as pessoas nós como clientes e eles como nós desculpe nós como vendedores e eles como clientes interagimos os dois Muito bem eu queria-lhe uma mensagem para os estudiantes que vivem no Canadá e Estados Unidos Uma mensagem olha muito saúde eu sei que é muito clichê mas muito saúde paz amor e almo as famílias e os outros que é o mais importante é a família neste Natal Eu acho que é uma boa ideia porque nós divulgamos os trabalhos que fazemos lá na Alternativa a nível de artesanato e aproveitamento de materiais que supostamente vão para o lixo Aqui é uma porta aberta para as pessoas que podem ver Sim, exatamente a gente não tem conhecimento de trabalhos manuais de lá da Alternativa e aqui as pessoas podem ver um pouco do que a gente faz lá Às vezes nestes mercados não se vende muito mas é importante deixar ficar também a imagem Exatamente a imagem conta mais um pouco do que seja o preço em si porque são coisas que nem toda a gente consegue fazer são trabalhos que há pessoas que têm jeito e outras não Muito bem Eu pedi-lhe uma mensagem para os imigrantes quer no Canadá quer nos Estados Unidos Uma mensagem Um Feliz Natal Um Feliz Natal para toda a gente e com muita paz sabido e harmonia e que para o ano corra melhor Muito importante é uma forma das instituições poderem promover a sua própria instituição o que é feito na instituição os produtos que são feitos para o público em geral conhecer realmente o que se faz no nosso dia a dia Portanto, acho que é muito importante e isso, por exemplo numa época natalícia em que o espírito de solidariedade permanece mais nos corações das pessoas A espera vender muito ou ficar só a imagem também é importante? A imagem é muito importante sem dúvida nenhuma é como eu disse é uma forma de promover a própria instituição e também das senhoras que frequentam os nossos projetos as nossas oficinas também sentirem-se enriquecidas e além de enriquecidas também gratificadas com isso e é uma forma também de socializar de conhecer aqui as outras instituições Também é muito importante? Muito importante conhecer as outras instituições os colegas que muitas vezes nós falamos ao dia a dia por telefone e nós nem sequer os conhecemos e ao fim e ao cabo somos todos aqui vizinhos e estamos todos a lutar por uma única causa que é sem dúvida nenhuma o espírito natalício e a solidariedade Uma mensagem para os imigrantes no Canadá e nos Estados Unidos Uma mensagem para eles um santo natal muito sudo muita paz e lembre-se de tudo que o espírito do natal é solidariedade Acho muito bem acho bonito é bom garrear fintos também para as fundações está bom acho bem Uma forma de mostrar ao público trabalhos que por vezes são escondidos não são mostrados Sim também para mostrar o que fizermos Acho que nesta época de Natal as pessoas vêm cá com mais assiduidade vêm cá comprar ou deixar a imagem também é importante Também gostam é de ver os trabalhos que fizemos as pessoas também gostam de aprender o que a gente fizer Então estava a dizer que esta iniciativa da Câmara é uma boa é um bom É para a Câmara nós gostamos faz as pessoas se irem de casa conviverem com outras pessoas é uma alegria passar a tarde com elas Qual é a mensagem que a senhora pode deixar ficar a mensagem de Natal aos imigrantes quer no Canadá quer nos Estados Unidos Um Feliz Natal estão de pessoas estão de pessoas estão de pessoas com problemas acho muito bem Uma forma de mostrar coisas que estão escondidas proveito Sim senhora muita arte digo isso aqui pelos meus miúdos da Casa dos Manaias que é o projeto da Câmara Municipal de Gestão Social onde há coisas que eles fazem que têm um talento que está escondido e a gente tem que explorar esses talentos deles Então esta é uma iniciativa boa da Câmara Ah bem eu acho que é uma grande iniciativa a gente nem imagina por trás de cada pessoa o talento que eles tenham Qual é a mensagem que a senhora pode deixar aqui ficar mensagem de Natal para os imigrantes no Canadá e nos Estados Unidos Portanto desejo um Feliz Natal a todos e muitos deles portanto lá na nossa instituição também temos pessoas que são deputadas do Canadá e da América portanto que essas pessoas apesar de não ter a sua família lá tenha família que é a Casa dos Manaias com uma família para todos eles é o que portanto e que eles tenham orgulho da sua terra da Ia de São Médio e tenho portanto porque a Câmara Municipal fez um projeto onde valoriza todas essas pessoas portanto pessoas que não tinham valor que ninguém lhes dava ninguém lhes dava nada Prevalece a igualdade É sim senhor portanto a gente temos aquela casinha que foi feita por um senhor que está de portato cá há um mês Chegou entrou na Casa dos Manaias e já fez um projeto e se não houvesse a Casa dos Manaias o senhor estava por aí como muitos deles devia ter sido essa Casa dos Manaias já aberta há 20 anos atrás talvez muitos deles tinham-se salvado Este é um ato que valoriza a ação destas instituições Sem dúvida nós estamos aqui a enaltecer o espírito natalício e eu tenho a oportunidade também aqui através da SMTV fazer um agradecimento porque é justo às instituições particulares solidariedade social aos serviços da Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal com o Delgado e a todos os seus colaboradores porque durante o ano inteiro a sua missão é fazer solidariedade às pessoas e famílias mais carenciadas esta oportunidade que estamos aqui a dar é a de eles terem um espaço e um momento para fazer mostra dos seus produtos que fazem durante o ano inteiro poderem vender e com isso aumentar os seus recursos para continuarem a ajudar a quem mais precisa e portanto hoje vamos ajudar as IPSS a ajudar a quem mais precisa durante o ano inteiro não se trata de um evento que se manifesta por solidariedade apenas numa época do ano não estas instituições dão solidariedade o ano inteiro têm a este momento para angariar mais meios para darem mais uma porta aberta uma porta aberta na moderna linguagem mais informática como a janela de oportunidades para com isso darem ainda reforço à sua ajuda nós escolhemos também o Campo de São Francisco um espaço icónico da cidade de Ponta da Algada porque ele na verdade precisa de uma atividade e temos a Câmara Municipal e a Junta de Fregosia de São José feito uma reflexão sobre o perfil das atividades a desenvolver no Campo de São Francisco e este enquadra-se perfeitamente como veem estamos aqui ladeados entre a Igreja de São José o Santuário do Senhor Santo carregado de história de simbolismo é a época na tealícia ela própria é uma atividade que vai desenvolver-se de forma periódica portanto não tem uma permanência que se estabilize o bom uso do Campo de São Francisco e que começa hoje hoje é o dia de sua inauguração 10 de dezembro vai até o dia 23 de dezembro ocorre entre as 14 e as 18 horas com isso não colide com a normalidade da missa aqui na Igreja de São José e é também uma oportunidade de juntar famílias inteiras aqui para também se imbuírem do espírito natalista não haver a igualdade é importante sem dúvida e com isso olhar aquele trabalho que os mais carenciados desenvolvem para todos e todos com todos podemos ser solidários mutuamente e por isso eu tenho um enorme gosto e um apreço para que possamos dar dignidade também na mostra dos trabalhos que os utentes dessas instituições promovem durante o ano inteiro para aqui mostrar e eu sinto como aliás com certeza tiveram a oportunidade de ver orgulho e entusiasmo neles e isso é já um alimento de alma para quem tem a responsabilidade de fazer a gestão pública dos momentos de solidariedade e eu estou muito satisfeito aproveito a ocasião para renovar os meus votos de duas festas a todos e dizer que vale a pena ajudar quem quer ajudar os mais carenciados antes de avançarmos para o próximo tema neste jornal SMTV Podes Gritaram vamos recordar um pouco do dia das montas e já agora também as declarações de José Manuel Bolier São Miguel Ponta Delgado em particular é o motor de desenvolvimento dos açores a economia faz-se com a massa crítica do empreendedorismo de todos os nossos empresários o dia das montas salienta e evidencia a atividade económica e a demonstração do bom que estamos no nosso centro histórico na cidade mais pujante em perspectiva económica e de dinamismo empresarial que o Açores está e por isso é para mim uma satisfação saudar nesta data os empresários os consumidores os michaelenses os ponta-de-algadenses em geral mas sobretudo porque nós honramos o nosso passado com a afirmação de que o futuro é bem mais exigente do que o passado mas o passado é uma boa inspiração para o nosso empreendedorismo para a nossa capacidade empresarial para o nosso comércio para a nossa demonstração de montras que são também uma oportunidade de lazer deslumbrarmos com a boa mostra que os nossos comerciantes têm para nos mostrar a todos um bom dia das montras e que a economia de Pão de Algada e de São Miguel continue a ser um metodo dos Açores e os Açores uma visibilidade nacional para a nossa comunidade imigrante nos Estados Unidos no Canadá que tão bem tenha na sua saudade e no seu coração esta memória do dia das montras em Ponta de Algada para já o meu convite venham para a próxima aqueles que não vieram desta e que os que cá estão desfrutem das boas memórias que tenham deste dia de convívio em família mas também de lazer no passeio pelas nossas ruas do Santo Histório 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 Amém. 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 A professora Ana Ferreira lançou nesta época festiva mais um livro, esta feita bilíngue, A Viagem do Pai Natal aos Açores. Mostramos aqui os momentos na escola Roberto Ivans. Amém. 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 Soldado por mais que seja soldado, fica preso no coração, soldado por mais que seja soldado, é tão bem uma canção, soldado por mais que seja soldado, fica preso no coração, soldado por mais que seja soldado, é tão bem uma canção, é tão bem uma canção. Este livro é mais um desafio, é uma prenda para todas as crianças dos Açores, principalmente e do mundo inteiro, já que há bilinque, portanto é nesse momento uma obra procurada em vários países da Europa e da América, e portanto eu penso que o objetivo está alcançado, que é exatamente distribuir essa magia de Natal por todas as crianças e toda a gente. Esta questão de trazer a viagem do Pai Natal aos Açores, isto deve ser que, será que a juventude está desacreditada no Pai Natal, será que a juventude tem outra mensagem? É assim, eu acho que hoje em dia é preciso passar uma mensagem de alegria, de felicidade, de paz e de magia para as crianças, porque com a nossa vida tão atribulada, eles são os primeiros que sofrem pelas transformações, pela pressa dos pais, pela falta de tempo, pela falta de amor e de carinho. Às vezes não é que os pais não pensem nas crianças e nós não pensamos nelas, mas a nossa vida é tão agitada, tão agitada, que essa é uma chamada de atenção para aquilo que as crianças precisam hoje em dia. Onde é que se pode encontrar este livro? Este livro pode-se encontrar na Livraria Sol Mar, na Bertrão, no Modelo, Continente, no Hiper Sol Mar, em São Gonçalo, nos CTTs e portanto em várias livrarias, porque... E lá fora? Lá fora no continente também é a Bertrão, alguns quiosques do Jumbo, da cadeia do supermercado Jumbo, e Bertrão essencialmente. Quiçá nesta época mais sensível, época de Natal, época de fim de ano, época de festas, vamos recordar algumas mensagens importantes. Desejo-lhe muito a sair de paz e amor a gente todos, com muitas felicidades para todos. Sim, senhora, e um bom Natal, não é? Um bom Natal, na verdade, sair de paz e amor com o principal de todos. Sim, quero a minha mãe, Maria José Martins, o seu marido, o Sr. Urbano Martins, e toda a sua família que está lá com ela, desejo-lhe um bom e santo Natal da sua filha, Teresa Pereira. Muito bem, sim, senhora. Quer desejar mais alguma coisa em concreto para eles, já que está longe deles? Um grande abraço, um beijinho, muitas felicidades, com muitas felicidades do meu coração para eles todos, da minha parte e do meu filho. Tem no Canadá e nos Estados Unidos também. Desejo-lhe para eles todos um feliz e um próspero novo, com muita saúde e muita alegria para todos eles. E para os que estão cá também. Sim, senhora. E um bom Natal, conteúdo de bom, não é? Para a família inteira. E beijinhos e abraços também vão. Também vão, exatamente. Beijinhos e abraços também vão para os que estão cá também. Jorge, um feliz Natal para ti, para os teus filhos e para a tua esposa. Um beijinho para vocês todos. Muito bem, sim, senhora. E tem mais alguma coisa em concreto a desejar nesse Natal que já se aproxima? Beijinhos. Tudo bom para eles e que haja muita paz no mundo. Eu tenho, a minha família está quase toda lá, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, a minha madrinha. E é para, pronto, para desejar um feliz Natal a todas e com um grande beijinho, com muitas saudades e que o próximo ano traga muitas coisas maravilhosas para todos nós. Um Natal muito feliz, com saúde e uma paz. Não há dinheiro que paga a paz e a saúde. É verdade, minha rica senhora. Vive um rico Natal, com amor e uns cosetes, porque já não há amor. O amor está muito frio. É verdade. E mais alguma coisa em concreto que era deixar também para os teus familiares de, portanto, de Canadá? Para as minhas irmãs, para o meu querido filho João Manoel, a minha nora Lourdes. Me ter saído no Santo Natal. Morreu meu filho com 27 anos. Morreu meu marido. Nunca mais tive alegrias. Mas desejo um Natal feliz a todos. É, por serem mãos e o meu irmão lá, todos lá. Muito bem. Quer deixar uma mensagem de Natal para eles? Eu acho que eles têm feliz Natal e bom ano novo. Sim, senhor. Reabraços e beijinhos. Isso também, mas eu não posso, fisicamente, não posso fazer isso, quer dizer, até cá, eles estão muito longe. Claro que sim. E tem mais palavras a deixar para esse Natal para os seus familiares? É que o senhor quer de estar de boa saúde e tudo corre bem para a vida deles, porque a vida não está nada fácil. Desejo, sim, senhor, uma mensagem de Natal muito boa. Que o nosso senhor lhe deixe saúde, forças, coragem, que já perderam os nossos irmãos muito queridos. A minha irmã Conceição, a minha cunhada Cecília, o meu sobrinho Júnior e a minha sobrinha Ilana. Dê-lhe o melhor dos Natais possíveis e que ela tenha tudo de bom neste Natal. Que o nosso senhor faça que ela não se esqueça de ser pai e de ser estes. Importa, nesta altura, também mostrar-lhe algumas imagens da festa do Centro Cultural Recreativo da Câmara Municipal de Ponta de Alagada. Dê-lhe o melhor dos Natal. Dê-lhe o melhor dos Natal. All around the world's been lost All around the world's been lost And I'm so glad to be Sharing peace and heart with you Imagine there's no heaven To see any of us No hell in love I'm so glad to be here Imagine all the people Living for today Imagine there's no country No more than you No more than you No more than you No more than you And I'm so glad I'm so glad Imagine all the people Living for today And I move Named And I'm so glad I'm so glad If you can sing I love you I love you I hope to make you Your love In the world Amém. 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 também marcam essa época de Natal. Viver fora da nossa terra, como é o caso de estar a muitos dos nossos concidadãos nos Estados Unidos ou no Canadá, é também com alegria que posso saudar-vos para essa próxima época natalícia. Sei que o frio, a neve faz parte do Natal aí nos vossos lados. Aqui o tempo tem dado razoável. Nós aqui vamos continuar a festejar o Natal com o espírito que é próprio dessa época natalícia, inspirados naturalmente na mensagem do nascimento de Jesus Cristo e com esse propósito vamos também enfeitando a nossa vila, como é o caso desse presépio que inauguramos há poucos dias e que reflete um pouco das nossas tradições e daquilo que é a Vila Franca do Campo. A terra onde nasceram, onde muitos de vós nasceram e onde muitos de vós aqui vêm de quando em vez. Nós vamos marcando essa época também com essa confraternização com os nossos imigrantes e queremos naturalmente desejar a todos, a todos vós, um santo e feliz Natal na companhia dos vossos filhos, das vossas famílias, na expectativa que um dia desses nos vamos voltar a encontrar, quer nos Estados Unidos ou no Canadá, quer aqui em Vila Franca do Campo, que essa é a vossa terra, essa é a vossa alegria de viver e por isso também aqui vai um abraço solidário para todos. momento importante de Natal, momento de amizade, momento de amor, momento de estarmos todos juntos, momento da família e momento de valorizar cada vez mais o trabalho do imigrante, mostrar a todo mundo que as pessoas estão espalhadas e que cada imigrante traz no seu coração a sua terra. As festas e um ótimo ano novo para todos os nossos imigrantes. A minha mensagem de Natal vai para o Canadá e para a América, para os nossos imigrantes que estão lá. Desejo um bom Natal a todos, a minha família e a toda a gente. Que venha carregadinha com muito amor e paz, principalmente isso. Que recorra tudo bem, quando seja bom e um Natal feliz. E um 2016, melhor todo 2015, é o principal. Bom, a minha mensagem de Natal para a gestão é a de sempre, não é? Que haja muita paz, muito amor, não é? E sobretudo muita saúde, para nós e para os nossos imigrantes, com certeza. Aqui para todos os meus conterrâneos e principalmente os meus conterrâneos da Ilha do Pico, minha terra-mãe, desejo um excelente Natal para as maiores cidades, quer pessoais, familiares e profissionais. E para todos aqueles que deixaram esta terra e que foram em busca de outras aventuras aí no estrangeiro, tanto que vinguem na vida e que não deixem de regressar. Venham cá passar o Natal connosco. Olha, que seja um som de Natal cheio de paz, de amor, de prosperidade. Não só para todos os imigrantes que têm família na América, no Canadá, portanto, estende-se a toda a gente. Que as momentos difíceis, dificuldades, estão pelo menos em sério. Portanto, vamos partilhar o espírito de Natal como é lá. Não tanto no materialismo, mas naquela fã em Jesus Cristo, que foi o nosso Salvador. A minha mensagem de Natal é que tenha um bom Natal, um Natal feliz, com tudo de bom, com paz, saúde, amizade e muita saúde para todos. E um abraço fraterno para todos os nossos imigrantes, que quer que nos visite, quer que aqueles que estão lá fora. Um Feliz Natal, paz, muito interno e muita saúde. A desejar um bom Natal e um bom ano para todos os imigrantes, seja do Diné, de todo o país, de todos os países que devem, de todo o mundo. Feliz Natal! Feliz Natal para toda a gente! Estamos no final deste noticiário, assores.gmail.com Nunca se esqueça deste e-mail, pode enviar-lhe a sua sugestão, pode pedir a sua reportagem. Quer a SMTV, quer a Rádio e a Televisão Ortizia, desejam-lhe umas boas festas, com muita paz, muito amor e muita saúde. Boas festas! Até para a semana! Legenda Adriana Zanotto